Música Meu nome é Tiesa Sikert, eu tenho 26 anos e eu vou contar pra vocês como através do concurso de beleza eu decidi qual a carreira acadêmica eu queria seguir. Bom, dá pra ver aí que eu sou a louca do concurso de beleza, culpa disso a maioria deles da minha mãe, né, que fez eu participar de quase todos por livre e espontânea pressão. Quando foi em 2005 eu mudei para os Estados Unidos com a minha família, meu pai foi pra trabalhar, então foi eu, minha mãe, todo mundo, e especificamente em 2009 a minha mãe descobriu que existia um concurso que elegeu a brasileira mais bonita do estado de Massachusetts, e aí ela ficou louca porque toda mulher que é alta ela não pode ser jogadora de basquete, ela tem que ser modelo, né, então todo mundo falava pra minha mãe ai, que essa filha tem que ser modelo, ela tem que participar, e ela ficou falando isso na minha cabeça o tempo todo e a gente não tinha dinheiro nem pra pagar a inscrição do concurso. Aí ela pediu dinheiro emprestado pra minha avó e me colocou no concurso de beleza. E aí fomos, eu com esse cabelo enorme, mas talvez tendência na época, em 2009, a gente foi pro concurso de beleza, e aí essa é uma fotinha bem antes de começar, e eu não esqueço de uma coisa que ela me falou nesse dia, que é engraçado, que eu nem sei nem se ela lembra que ela tá ali, ela me chamou do canto e falou assim, olha Tessa, você sabe que a mamãe te ama e que você é linda, né, porque pra toda mãe a gente é lindo, mas tem uma menina ali que se ela não chamarem ela em quarto lugar, não chamarem ela em terceiro, não chamarem ela em segundo, você perdeu. Aí eu falei, nossa, legal, porque eu tô aqui pronta pra vir passear, né. Ela falou, não, porque eu tenho certeza que ela vai estar entre as três finalistas. Aí eu falei, já tá todo mundo me esperando, eu vou ter que desfilar, né. Aí fui, desfilei, fiz minha parte, aí eu acho que esse concurso tinha umas 13 candidatas só. Chegou, chamou todo mundo lá no palco, e aí, quarta candidata, nada da menina, e eu lá, né. Porque a gente tem que fingir que tá tudo bem, tá tudo sob controle. Olha, terceira candidata, nada da menina. Segunda candidata, nada da menina. Aí eu olhei pra minha mãe e falei assim, ó, não foi dessa vez. E aí, por incrível que pareça, me chamaram como a vencedora do concurso. Eu nunca esperava, acho que nem minha mãe, né, nem ela esperava que eu ia ganhar esse concurso. E eu fui eleita brasileira mais bonita do estado de Massachusetts. Depois fui pra nacional, mas aí eu só fiquei entre as 15 finalistas, não ganhei. E foi ótimo, foi em 2009. Mas aí chegou, 2010, esse foi em finalzinho de 2009, acho que lá pra outubro. Quando foi em 2010, em janeiro, eu chamei a minha mãe pra conversar, meus pais, falei, ó, lembra daquele combinado que a gente ia vir pros Estados Unidos e que a gente ia ficar um ano? Estou cinco. É, eu quero ir embora. E eu quero ir porque eu quero fazer meu terceiro colegial no Brasil. Aí ela, não, mas você tem que ficar aqui, você tem um reinado de Miss. Você não vai querer pegar o seu chapéuzinho lá na raiz cura e jogar pra cima? Pois não, não quero. Eu quero ir embora porque eu quero me formar com 22 anos. Eu não quero que as minhas amigas passem na frente e isso. E isso eu confesso que é uma das coisas que eu me arrependi. Poderia ter curtido meu reinado de Miss lá, poderia ter jogado o chapéuzinho pra cima na raiz cura, mas não quis. Vim embora pro Brasil sozinha porque eu queria fazer meu terceiro colegial pra entrar na faculdade. E aí vim, fiquei um tempo morando com a minha tia. Quando chegou dezembro, foi a hora de escolher o que eu ia fazer da minha vida. Com 17 anos, eu não sabia nem se eu tava com fome ou não. E eu tinha que me inscrever no vestibular. E aí eu ficava escutando toda aquela opinião do pessoal. E eu lembro que eu me inscrevi no vestibular aqui da Unilb um dia antes de fechar. E fui fazer o quê? Direito, porque é um leque. Porque se eu não for advogada, eu vou ser juíza, você não sei o quê. E todo mundo se dá bem com direito. Então eu fui, passei em direito. Essa é uma foto linda do meu trote. Olha que legal. Mais uma vez na vida. Isso pra nunca mais acontecer. E aí eu entrei na faculdade, cheguei no primeiro dia de aula, aquele professor de terno, social, arrumado. Começou a falar aquelas coisas difíceis de lei, de política, de governo. E eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não gosto disso. E agora, como eu vou falar pros meus pais que eu odeio isso aqui? E eu lembro que no primeiro semestre, eram oito matérias, eu peguei quatro dependências. Porque eu não queria ficar ali. Eu mal ia pra aula. E aí minha mãe, como ela não quieta o faixa, né? Ela falou, Tiesa, descobri que tem um Miso Beraba. Quer participar? Eu falei, ah, não. Lá vem você de novo me enfiando em outro concurso de beleza. Pelo amor de Deus. Ela falou, não vamos, o que que tem? Vai ser legal, é aqui na cidade. Porque o outro que a gente participou é em Boston. Então eu tinha que pegar uma hora de estrada só pra participar do concurso. Aí eu falei, ah, quer saber? Vá. Aí fomos pro concurso, só tinha cinco candidatas. E aí eu fiquei morrendo de vergonha. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu conheço um monte de gente aqui. Imagina perder. Porque claro que a gente vai pensando, né? E se eu perder? E aí eu fui. E acabei sendo eleita a Miso Beraba, de 2012. E aí eu sabia que a próxima etapa ia ser puxada, que era o Miso Minas Gerais. E que não ia ter só cinco candidatas. Eu enfrentei 102 candidatas nesse concurso. E eu sabia que ia ser barra pesada, porque dali eu ia pro Miso Brasil. E aí o concurso que eu fazia na época era a Band. Eles escolheram dessas 102, 20 candidatas. E nós fomos pra Belo Horizonte pra uma seletiva. Chegou na seletiva, eles escolheram só cinco. E aí eu fiquei entre as cinco candidatas, com uns 15 quilos mais magra. Eu e as meninas. E aí eu lembro que quando acabou isso, o pessoal da Band chamou a gente no canto. E falou assim, olha, meninas, troquem de roupa, que agora a gente vai pra Band. Vocês vão entrar ao vivo no programa. E lá a gente vai decidir quem vai ganhar o Miso Minas Gerais. Eu falei, pô, nunca olhei numa televisão, nunca fui num estúdio, né? E aí a gente foi, deu tudo certo. E eu fiquei encantada quando entrei naquela Band. Eu falei, opa. Falei, meu Deus, é isso que eu amo. Que lugar legal. Você vê o programa entrando no ar, o pessoal fazendo a contagem. Foi tudo ótimo. Aí eles mandaram a gente embora pra casa. Falaram, volta semana que vem. A gente vai fazer um evento e vai anunciar quem ganhou o título. E aí eu voltei e acabei sendo eleita a Miss Minas Gerais de 2012. E aí nessa hora eu fiquei sabendo que realmente eu tinha muita coisa pela frente. Porque eu tinha que cumprir toda uma agenda do concurso. Eu tinha que estar quase a cada 15 dias na Band Minas, em Belo Horizonte. E aí eu pensei, ah, faculdade não vai dar agora, né? Então eu vou ter que conversar com os meus pais. E aí minha mãe toda empolgada, né? Quando eu falei, ah, então, como eu vou ter que ficar 15 dias confinada no Miss Brasil? Vou perder muita aula. O que você acha de eu trancar? Agora. Pode trancar. E toda me apoiou. Eu falei, opa, chegou a minha vez. Aí tranquei minha faculdade. E fui pro Miss Brasil. Fiquei lá confinada em Fortaleza por 15 dias. Só com mulher maravilhosa. E essa aí é uma fotinha de mão dada. Eu não fiquei em segundo lugar. Todo mundo acha que eu fiquei em segundo lugar. Por quê? Justamente no meu ano, eles acharam que seria legal mudar a ordem do concurso. Nunca mais aconteceu. Só no meu ano. Eles falaram que não dava visibilidade pra quem ficava em segundo lugar. Então que eles iam trocar a ordem. Iam chamar a primeira a segundo lugar. E depois ia ficar a primeira e terceiro. E aí ficou eu e a Gabriela Marques, que foi a eleita Miss Brasil desse ano. A gente é amiga até hoje. Não tem rivalidade. Até tem, mas a gente é amiga até hoje. E aí, depois que passou o concurso, eu falei, bom, já que eu tranquei a faculdade, era final de ano, eu vou tirar esse ano pra colher os frutos. Então eu trabalhei bastante, fiz muita foto, muito evento, fui em vários Miss, ia pra Belo Horizonte o tempo todo, participava o dia inteiro naqueles programas da Band ao vivo. Eu achava o máximo. Ficar lá o dia inteiro sentado, só esperando pra entrar no ar. E foi muito bom. Até que chegou, quando a Band me ligou e falou, ó, agosto de 2013, você vai passar a sua coroa pra próxima. Já dá um coração na hora. E aí foi quando eu pensei, bom, agora eu preciso voltar a estudar. Já tirei um ano de férias, só na hora eu decidi o que eu vou querer fazer da minha vida. E aí eu fui. E pensando, sem saber ainda, eu já gostava de jornalismo, mas ficava pensando, vou fazer jornalismo, vou fazer o quê? Achava que ia ter que mudar pra Belo Horizonte, ou ia ter que ir pra algum lugar. E aí eu fui e falei pra minha mãe que eu queria ser designer. Aí ela, de interior. E aí ela falou, tá, mas é um curso técnico, você precisa fazer arquitetura. E aí eu fui. Falei, nossa, que ideia brilhante. E essa é a foto minha, quando eu ainda tinha dedos nessa época, porque acho que era o primeiro semestre. Porque a arquitetura, né, eu não tinha esmalte, eu só tinha cola no dedo. E foi na arquitetura que eu descobri que o lápis não serve nem pra você colorir, né? Que você tem que pegar o lápis, tem que arrancar a ponta dele. Aí você tem que ficar várias horas lá colorindo com o seu dedo até dar bolha e ficar lindo a planta, que acabou e você joga fora e guardou. E eu fiquei traumatizada, eu odiava o curso. Mas eu falei, bom, eu vou seguir, né? Imagina como é que eu vou chegar pro meu pai, pra minha mãe, eu falar, ai, então, não tô gostando de novo desse curso. Mas eu até, eu estudava, não era igual o direito que eu deixei, assim, levar, e eu ia. E aí um belo dia, o José Alonso, que é o dono do Misterra Brasil, me ligou. E falou, oi, tia, então, eu tenho a franquia do Misterra Brasil, só que eu não tô fazendo mais o concurso. Eu preciso mandar uma brasileira pra Áustria pra representar o Brasil no concurso. Misterra, que é um concurso ambiental, que a gente faz planta, árvore, recicla. Então, é tudo voltado pro meio ambiente. A gente tem uma causa, né? O que você acha? Eu falei, ah, tá na Áustria há quanto tempo? Ele, 24 dias. Oba! Aí eu falei, comentei com a minha mãe, falei, bom, eu acho que, eu tentei, né? Falei, eu vou lá na secretaria do curso, né? Vou conversar, vou ver se dá pra eu faltar, né? Torcendo que não dava, e eles falaram que realmente não dava, porque 24 dias era um mês de aula, impossível. E aí, eu fui pra Áustria, pro concurso, claro, eu não ia deixar de ir. E chegando lá, eu concorri com mais 110 candidatos, eu acho que tinha, e eu fiquei com o título de quarto lugar, que é primeiro Misterra, depois Misterra Ar, Misterra Água, e Misterra Fogo, que é o meu. Eu acabei ficando até mais um pouquinho lá, porque eu tive que cumprir a agenda, porque eu tinha vencido, né? Vencido, né? Tá, tá entre as quatro, eu ganhei o concurso. Aí, voltei pro Brasil, falei, bom, e agora, né? Eu tô aqui de novo, era dezembro, e eu tô preocupada do que eu ia fazer da vida, né? Já tava com 22 anos, 22 ou 23 anos. E aí, eu falei, deixa eu passar o final do ano. Aí, no final do ano, eu acabei conhecendo meu marido, e quando foi no começo de... Foi fevereiro, por aí, eu decidi que eu ia pra São Paulo. Porque eu falei, ai, gente, todo mundo fala pra minha mãe que eu tinha que ser modelo. Então, eu vou pra São Paulo, eu vou ser modelo, daí depois eu decido o que eu quero fazer da minha vida. E assim eu fui. E foi ótimo eu ter ido, porque foi, nossa, um divisor de águas. Eu vi que realmente não era o que eu queria fazer pra minha vida, eu não queria ser modelo. Eu respeito quem gosta, acho legal, mas eu me senti um produto. Eu entrava lá, eu entrava muda, a história calada, era dois cliques, ah, depois a gente te liga pra te falar se você foi selecionada. Nunca ligavam, nem falavam nada. E aí, todo mundo, como eu fui me, sempre quis escutar o que eu tinha pra falar. Então, eu falava, gente, isso me incomoda, não é isso que eu quero. E aí, conversando com o meu marido, ele falou, e aí, mas o que você tem vontade de fazer da sua vida? E eu, sem pensar, falei, eu queria trabalhar na televisão, queria ser jornalista, apresentadora de TV. Falei, então pronto, vai. Falei, ai, nossa, não tem ninguém que falou isso pra mim, né? Pronto, vai, isso sempre, né? Aí eu falei, não, mas será? Ele falou, vai, o que que tem? Você tá aqui, olha o tanto de emissora que tem. Eu falei, gente, mas, sei lá, acho, em São Paulo, quem vai querer, né, eu trabalhar na televisão? Ele falou, mas você já tentou? Falei, não, então vai. Aí eu me inscrivi no vestibular, crente que eu não ia passar. Ah, e eu acabei passando. E hoje, eu faço jornalismo na parte da manhã, na parte da tarde, eu faço um curso técnico no Senac pra apresentadora de TV. E esse semestre tem sido bem puxado, mas é uma coisa que eu amo, assim, com todo o meu coração, é uma coisa que eu tô muito feliz, tô realizada. E a mensagem que eu queria passar aqui pra vocês hoje, não é só pra você fazer o que você ama, porque é um pouco clichê falar isso, todo mundo fala disso. Apesar que quando você faz o que você ama, você tem muito sucesso naquilo, né? Mas a mensagem que eu quero falar pra vocês é sobre esse texto. Que acaba que na sociedade a gente tem muitos padrões. Ah, você precisa formar com 22 anos, você precisa casar com tal, igual agora que eu acabei de casar. Todo mundo pergunta, quando é que eu vou ser mãe? Não tá na hora ainda. A gente tem que viver o nosso momento, respeitar a nossa hora, porque só assim a gente vai ser feliz. E, assim, pra quem é aluno, pra quem é pai, pra quem é professor, a gente errar, eu não vejo os cursos que eu passei como um arrependimento, errar faz parte, não é um erro, tá? Foi aprendizado, eu vi que eu não gostava daquilo. Então a gente tem que falar, não gostou, vai lá e faz o que a gente ama. E pra finalizar, não só quero passar essa mensagem, quero ensinar uma coisa pra vocês, que todo mundo que me vê quer aprender. Mas pra isso, eu vou ter que pedir um acessório especial aqui pra ensinar. Olha, nossa, tem tantos anos que eu não coloco isso na cabeça, viu? Mas eu não vou ficar aqui sozinha em pé, até porque quando eu coloco essa coroa na cabeça, eu vou pra dois metros de altura. Então eu vou pedir pra todo mundo levantar, pra aprender a fazer o famoso tchauzinho de Miss. Tá bom? Porque vocês acham que é uma coisa simples, mas tem todo um truque. Ó, mão esquerda na cintura, mão direita pra cima. E pra mulherada, gente, isso aqui não balança nunca. Isso aqui não pode balançar. Então aqui, ó. Ou a conchinha na mão, a conchinha. Aprenderam? E é assim que eu vou finalizar aqui com vocês. Gente, muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado. Obrigada. 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 Obrigado.